E agora, queria ver convosco uma checklist para presença nas redes sociais. Então temos aqui o site de navegação em cima. Provavelmente quando passamos para a versão mobile vai ficar aquilo que se chama menu hambúrguer, que são estes três tracinhos, ok? E abre o menu lateral, como acontece nas apps. Se não estão a investir em anúncios, vão ter reações de pessoas que não são seguidoras, podem convidá-las, e é eficaz. Se estão a investir em anúncios, com um custo marginal de zero, podem convidar as pessoas para serem seguidoras, quem reajou às publicações. Para eu criar um guia novo, vamos ao separador mais, e tem aqui a opção que diz guia. Então, o que é que nós podemos adicionar ao guia? Podemos adicionar locais. Então, eu ia criar este público, e depois ia criar uma campanha de leads, para captar, e esta campanha de leads só ia aparecer a quem viu mais de 25% do vídeo. Há um outro tipo de conteúdos que podemos publicar. Reparem que neste canal de testes, eu só posso carregar vídeos e fazer transmissões em direto. Eu posso fazer transmissões porque já validei o canal por SMS, senão nem isso conseguiria fazer. A possibilidade de nós vermos se os concorrentes estão a fazer anúncios no LinkedIn.